Oi, esse é o projeto Comunhão no Lar, meu nome é Roberta Assis e hoje eu escolhi para a gente refletir juntos uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e é a derradeira mensagem do livro, a 180 e ela tem o seguinte título Façamos Nossa Luz. Emmanuel escolhe para a abertura dessa reflexão uma passagem do Evangelho que está lá em Mateus no capítulo 5 no versículo 16 e diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. São palavras de Jesus. E Emmanuel traz as seguintes reflexões para a gente. Ante a glória dos mundos envolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constantemente da ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu achorte para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não esqueça da tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de auto-educação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em cerco em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Essa passagem de Emmanuel, ao mesmo tempo que consola, chama a atenção. Isso é bem característico de todos os nossos mentores da nossa querida doutrina espírita. Nos consolam, nos dizem da nossa filiação divina, da nossa destinação para a luz, mas sempre vão nos chamar a atenção. Aqui, precisamos realizar em nós aquilo que nós desejamos no mundo. Quantas vezes esperamos que o outro dê a nós aquilo que nós mesmos não nos ofertamos? A autoaceitação, o reconhecimento das nossas qualidades e virtudes, a tolerância para com os nossos defeitos, em sede de recapitulação. Tudo isso nós desejamos receber, mas muito raramente nós nos concedemos num exercício de autoconhecimento e de autoamorosidade, dificilmente nos concedemos aquilo que esperamos que os outros nos deem e talvez aí esteja uma das maiores das nossas insensatezes. Certamente é consolador saber que caminham ao nosso lado seres iluminados nos dois planos da vida. Pessoas que com suas luzes, com seu conhecimento, com seu patrimônio espiritual, iluminam tudo ao seu redor, inclusive a nós mesmos, fazendo com que a gente possa ter um pouco mais de segurança. No entanto, conforme o próprio Emmanuel nos adverte, estes seres podem ser chamados a esferas mais elevadas a qualquer momento, esferas as quais nós ainda não podemos alcançar e não podemos alcançar justamente porque não construímos em nós a auto-segurança necessária, a auto-educação dos nossos sentimentos. Se caminhamos no mundo de provas e expiações e isso traz para nós, muitas vezes, a dificuldade diante dos conflitos que se multiplicam, há necessidade de que reflitamos, de que todos esses obstáculos, todas essas dificuldades, todas essas limitações que se nos apresentam no nosso caminho, estão a serviço da nossa própria auto-iluminação. É necessário que, gradativamente, nós comecemos a ganhar uma maturidade espiritual no sentido de que, sem dúvida nenhuma, precisamos de ajuda, mas também podemos ajudar. De que a nossa vida e seus obstáculos estão desenhados exatamente na medida necessária ao nosso progresso, que somos capazes de lidar com a vida tal qual ela se apresenta. Esse exercício básico e primeiro de aceitação da vida e das suas nuances é essencial para que nós tenhamos um clima interior de ânimo diante do caminho que se nos abre à frente. Como nas palavras de Emmanuel, aqui, nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de auto-educação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. É urgente e necessário que nós nos adonemos da consciência de que somos espíritos, espíritos imortais, em uma experiência material. Redimensionar toda a nossa vida de acordo com esta consciência, de que a nossa vida, a nossa vida com V maiúsculo, não se encerra nos limites desta encarnação. Essa encarnação, sem dúvida nenhuma, é preciosíssima oportunidade, desenhada para que cada um de nós obtenha o máximo sucesso possível do ponto espiritual. Se nós refletirmos constantemente sobre essa realidade, nós vamos dinamizar a nossa vontade e as nossas forças, no sentido de buscarmos os recursos e de aumentarmos a nossa resiliência para enfrentarmos os exercícios cotidianos que a vida nos oferece, para aprendermos a domar as nossas emoções, a domar não é a melhor palavra, a interagir e gerenciar melhor o nosso campo emocional, entender como e por que reagimos, como reagimos diante dos fatos da vida, termos consciência das nossas faltas, das nossas limitações, dos nossos erros e transformá-los, mas termos também a consciência e a coragem de admitir quais são as nossas potencialidades, aquilo que nós fazemos bem, aquilo que nós damos conta e colocar essas potencialidades a serviço da luz, de iluminar a nós mesmos e de iluminar aqueles que caminham conosco, de fazer com que nossas potencialidades façam parte daquelas forças que trazem ao mundo alegria, esperança, amorosidade. Todos nós temos as nossas potencialidades. Neste processo de reforma íntima será necessário termos coragem para ambas as coisas, para enxergarmos as nossas sombras, enxergarmos aquilo que necessita ser transformado, mas também precisaremos de coragem para enfrentar e admitir as nossas potencialidades e ao admitir as nossas potencialidades, as nossas qualidades, sairmos desse estado de torpor e de desânimo e nos reconhecermos capazes de sermos agentes de alguma mudança, de sermos capazes de acender alguma luz, ainda que a luz do pirilampo, a luz do vagalume numa noite profunda, não é a maior luz do mundo, nós não a temos ainda, mas quem de nós não sorri quando à noite vê um vagalume acendendo e piscando a sua luz por entre as árvores, por entre as sombras? Quem de nós não sente uma esperança e uma alegria no coração e na mente e não abre um sorriso? Sejamos então o que podemos ser, sejamos pequenos pirilampos, mas acreditemos, acreditemos que somos capazes de criar luz em nós próprios e de gradativamente ir aumentando essas potencialidades. Essa luz iluminará primeiro a nós mesmos, iluminará os pontos do nosso espírito e da nossa consciência que precisam ser transformados para melhor e iluminará todos quantos caminham conosco. Que a felicidade do Cristo, a felicidade transformadora de Jesus, seja conosco nessa caminhada durante todos os dias da nossa existência. Um grande abraço! E aí E aí